Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu queria falar sobre um assunto que é... Ah, a pessoa perdeu a perna, perdeu o braço, perdeu não sei o que... Ah, coitada! Será mesmo? Precisamos avaliar essa situação, porque a pessoa está lá de boa, aí uma doença, um câncer, alguma coisa assim, aí dá... Aí perde a circulação, aí a pessoa precisa amputar, ou, por exemplo, falando do meu caso, assim, pedalando, aí vai alguém, vai lá e me acerta por trás, corta minha perna, passa por cima, destrói, mói o osso, Eu acho que essas pessoas são vítimas, beleza? Agora, se eu vou pra balada, encho a cara, injeto tudo que você possa imaginar e que você não possa imaginar, vou lá, saio dirigindo, perco controle, bato no outro carro, bato no muro, bato no poste e me causa um problema, Eu tava lá no carro lá, a via é 120, eu tava a 500 por hora e batei em algum lugar, eu sou vítima? Eu entendo que a dor é a mesma, tá? Porque não é interessante. Mas, normalmente, quando eu vejo alguém cadeirante, eu dou uma perguntada do que aconteceu. Pra saber se essa pessoa é uma filha da puta, lazarenta, que estragou a vida, ou se é uma vítima inocente, que foi atropelada, que teve uma doença grave, que causou falta de circulação, ou destruiu algum sistema e grangrenou, sei lá, alguma coisa assim, e pra salvar a vida, ela precisou amputar, cortar, ou tomou algum remédio e teve uma reação fortíssima, ficou em coma, ou teve um ataque cardíaco e... Sendo uma pessoa sadinha, né? Porque tendo 300 quilos, comendo só porcaria, e ficar surpreso que teve infarto? Não, né? E teve sequelas por causa disso? Se é ativo, se alimenta bem, vai lá, tem um infarto... Porque acontece, tá? Você fala, ah, então, a pessoa tem dificuldade, tem... Anda numa cadeirinha de roda, porque... Se cuidou o máximo que pôde, fez um bom trabalho, mas, mesmo assim, devido à idade, ou devido a uma situação genética, essa pessoa tem problema... E fica cadeirante, precisa usar muleta, e etc. Você fala, ah, é... Realmente, situações que a gente... Muitas situações que a gente não pode controlar o que acontece com a gente. Mas quando a gente pode, que é não beber e dirigir, não fazer estripulias em bicicleta, em moto, em carro, em... Sei lá, atravessar fora da parte de pedestre, atravessar a pé quando o sinal fica verde... Você está colocando a sua vida em risco. Entendeu? Eu estar fazendo o vídeo e dirigindo também não é lá uma coisa muito boa também. Então, por isso, eu vou acabar o vídeo aqui. Deixe seus comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.